Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Hoje os filhos que estão aqui para nós comemorar a Páscoa, o Criado, né? Então, nós vamos fritar uma mandioca agora. Agora é a mandioca, que a gente já cozinhou. E é a mandioca da amarela. Olha que maravilhosa. Olha o fogo que tá, que tá. Tá bom fogo. Ela tá bem fritinha. Eu já coloquei sal nela, um ar de foguinho lá. A mandioca é perfeita, a foguinho é muito bem. É daqui do meu paraíso também. E desejo a todos uma feliz Páscoa, uma boa semana. Enfim, um fio de gosto. E daqui a pouquinho, a gente vai fritar, a hora que acabar de fritar a mandioca, a gente vai fritar as fotos de peixe. Vamos fazer ela empanada. Daquele jeito que a gente gosta, bem torradinha, né? Depois eu mostro pra vocês fritando. Aí agora, esperar um pouquinho até fritar essa aqui pra não tirar. Tá bom. Daqui a pouco eu mostro pra vocês já fritinha. Olha, a segunda remessa, porque a primeira já era, né? Então vamos tirar essa daqui. E tá mais uma remessa. Porque tá bem torradinha também, ó. Ai, tá quente, viu gente? Como que eu tô vendo esse calor. Esquenta bastante. Mas é gostoso, né? É muito bom. Agora vamos pra outra remessa. Daqui a pouco a gente mostra mais. O que é que eu tô vendo? Agora eu vou experimentar um pedacinho dessa mandioca aqui que ficou maravilhosa e um molhinho aqui com vários temperinhos e pimentinha também. Hum, amigas lindas já tomaram o pó de comer mandioca. Ai, meu cachorro come. Tá uma delícia esse molho com mandioca. E o pessoal tá todo mundo com um aperitivozinho, né? Um beijo a todos. Feliz Páscoa a todos vocês.